Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. É sempre um prazer imenso retornarmos ao Colônia, rever amigos, fazer novos amigos, encontrar amigos de Rio Preto. E ainda trabalhando na seara do Senhor Jesus, é uma bênção. E eu gostaria de agradecer profundamente ao Joraci pelo convite que nós recebemos para vir aqui. E também quero estender o meu agradecimento à minha esposa Hélia, que tem sido sustentável no nosso trabalho, no campo dos encarnados, para que a gente possa se fazer presente nas casas espíritas que nos chamam. O campo das necessidades humanas tem sido vastamente estudado pelos homens da ciência do comportamento humano. E nós todos, olhando a nós mesmos, vamos ver que todos os dias elencamos mentalmente muitas necessidades que gostaríamos que fossem satisfeitas. E se nós tomássemos a peito listar neste instante num exercício mental, listar as nossas necessidades, fatalmente nós elencaríamos, na maior parte dos ídolos, coisas relacionadas ao dia a dia, ao terra a terra, a vida familiar, a vida profissional, a vida social, e muito pouca coisa, provavelmente, nós estaríamos no campo do espírito imortal. Então, seria muito fácil nós elencarmos as nossas necessidades de reformarmos uma casa, de trocarmos um carro, de corrigirmos a saúde do corpo físico, mas nós não escreveríamos como necessidades preventes, a necessidade de perdoarmos mais, de escutarmos mais, de determinarmos mais horas na prática do voluntário, do voluntariado. Nós focamos, por conta do nosso estágio evolutivo, por conta da situação que nos envolve na materialidade, nós focamos quase sempre as necessidades voltadas para o homem encarnado. E é sobre isso que nós gostaríamos de trazer algumas reflexões, para que a gente possa se conscientizar de quais são as nossas reais necessidades. Se nós formos ao Evangelho do Senhor Jesus, e junto com o Evangelho de Jesus, formos ao Consumador prometido por Jesus, nós haveremos de entender quais são as nossas reais necessidades. Vamos refletir algo a respeito, porque a doutrina espírita com Jesus tem tudo para nos falar acerca daquilo que a gente pensa que necessita, daquilo que a gente necessita de verdade. Mesmo porque cada um de nós tem o seu próprio caminho, tem a sua própria programação encarnada. Nós gostaríamos de partir, o nosso raciocínio, a partir de uma definição da Organização Mundial de Saúde acerca do que é saúde. O que é ter saúde? Segundo a ONS, ter saúde é portar, é ter um bem-estar físico, mental e social. E não necessariamente a ausência de doenças. A ONS chegou à conclusão que uma pessoa pode estar doente fisicamente, mas ela pode se sentir absolutamente bem, porque ela vai aprender a lidar com aquela doença, que faz parte da sua natureza. Então ela estabelece que é o bem-estar. E nós, no nosso dia a dia, vamos conhecer pessoas que não são doentes no corpo físico, mas que não carregam em si uma condição de bem-estar. Seria um contrassenso, mas acontece. Raciocinemos. Se a Organização Mundial de Saúde chegou à conclusão de que nós, para sermos considerados saudáveis, temos que estar na condição de bem-estar no campo físico, significa dizer, nós que somos espíritas, significa dizer que o princípio inteligente, que é o Espírito, tem um corpo. E a doutrina espírita vai falar, Marte, vai falar que este corpo é dado para o Espírito para que ele possa atingir a perfeição. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Ora, a necessidade de ter um corpo é satisfeita pela divindade, pela providência divina? Automaticamente. Então, temos um corpo, que é necessário para o Espírito, mas a gente sequer pensa nisso. E sequer agradece o corpo que temos. Aliás, queremos mudar o nosso corpo? Queremos que ele seja assim, queremos que ele seja sábio. Gostaríamos que ele fosse diferente? Mas ele é, simplesmente, estamos aprendendo com a doutrina espírita, aquilo de que o Espírito nosso precisa. Aquilo de que o nosso corpo, o nosso Espírito, tem necessidade para experimentar as suas provas e expiações nessa vida. Então, o primeiro foco que nós precisamos atentar com relação às nossas necessidades, são aquelas necessidades que a divindade, a divina providência, satisfaz sem que a gente perceba. Porque junto com o corpo físico, nós temos o ar que o corpo usa para fazer vida acontecer. Nós temos a luz do sol, que nos alcança, sustentando a nossa vida. Ou seja, Deus, causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, está suprindo as nossas necessidades mais básicas, e a gente sequer presta atenção nisso. Reclamamos muitas vezes. Mas este Espírito, que tem um corpo que vem da divindade, tem uma mente, atributo do Espírito. E esta mente é passível de se desenvolver. E o mecanismo todo para que ele se desenvolva também é satisfeito pela divina providência. E quando a OMS vai falar que nós precisamos também de um completo bem-estar social, nós haveremos de estender o nosso raciocínio na direção das pessoas que convivem conosco. Numa malha humana, onde nós vamos trafegar, para que nós possamos progredir. E a presença dessas pessoas também é fruto da providência divina. E ao contrário, ao invés de agradecer as pessoas que estão conosco, nós as criticamos, nós as cobramos e tiramos o bem-estar delas. E também não ficamos numa condição de bem-estar. Esta definição da OMS deixa as coisas muito claras. A divina providência, no mato de amor, está nos dando coisas para que a gente cresça e a gente não valoriza. Mas o termo bem-estar vai ser utilizado por Allan Kardec na questão 719 de O Livro dos Espíritos. Nesta questão, Kardec pergunta aos Espíritos. A busca pelo seu próprio bem-estar é condizente com a lei natural? Está na lei natural? Quando eu busco o meu próprio bem-estar, eu não estou ferindo a lei natural? Pergunta Kardec. Por que nós haveríamos de raciocinar a respeito desta pergunta? Porque nós sabemos que quando nós queremos as coisas só para nós, é egoíso. Pois Kardec está perguntando se quando nós buscamos se sentir bem diante da vida, em qualquer condição, se nós estamos agredindo a lei de Deus, a lei natural. E os Espíritos falaram que não. Que a busca pelo próprio bem-estar está na lei natural. E é o dever mesmo do Espírito buscar o seu próprio bem-estar. Mas os Espíritos vão dizer que o nosso bem-estar, ainda na questão do 719, precisa se balizar em dois quismos. Primeiro deles, com relação ao corpo físico. Aquele que a OMS fala que tem condição de dar um bem-estar para nós, que pode ser considerado saudável aqui na Terra. Com relação ao corpo físico, os Espíritos dizem que nós precisamos tomar muito cuidado com os excessos. Porque os excessos contrariam a lei de conservação. Resposta da questão 719. O que quer dizer que eu tenho necessidade de me alimentar? Eu tenho necessidade de beber? Eu tenho necessidade de dormir? Temos necessidades no campo da sexualidade? Mas a questão é... Quanto? Quanto? Porque tudo aquilo que extrapolar o limite do corpo, e cada um de nós tem o seu próprio limite, haverá de avançar em direção à lei de conservação. Que lei é esta? Uma lei moral que está na terceira parte do livro dos Espíritos. Tudo aquilo que abre de um corpo físico, encurta o tempo de vida do Espírito aqui na Terra. Porque nós todos, temos um prazo, entre aspas, de validade aqui na Terra. Cada um de nós, no seu programa reencarnatório, temos um período a ser experimentado, a ser vivenciado aqui na Terra. E se eu me exceder com relação ao corpo físico, eu vou encurtando esta existência planejada, retornando ao mundo dos Espíritos, antes daquilo que estava programado. É muito importante isso. No Missionários da Luz, no livro Missionários da Luz, nós vamos encontrar um benfeitor espiritual orientando um pré-reencarnante, dizendo a ele o seguinte, Você terá uma vida em torno de 70 anos no mundo material. Não me volte aqui antes. É nesses termos. Por quê? Simples. Porque todas as nossas tarefas espirituais para desenvolvimento aqui na Terra, estão relacionadas ao tempo de vida. Fora as nossas próprias tarefas, tem aquelas pessoas que, no meio social, esperam que nós façamos o que precisa ser feito para satisfazer as necessidades delas. Então, se eu me ausentar na vida antes na hora, eu farei falta na vida minha, causando prejuízo a elas. Então, é preciso tomar muito cuidado com o bem-estar. E é preciso tomar muito cuidado, portanto, com as necessidades físicas. Porque todo o excesso vai prejudicar o tempo de vida aqui na Terra. Mas, os Espíritos falam também do segundo quesito, que é o quesito moral, ainda na questão 719. No campo moral, dizem os Espíritos, com relação ao nosso bem-estar pessoal, nós não podemos, para que ele esteja de acordo com a lei de Deus, causar prejuízo ao bem-estar de ninguém. O que significa dizer que, para mim, sentir bem, ninguém pode estar se sentindo mal. E aí, as coisas se complicam um pouco, porque é da nossa natureza condicionar o nosso bem-estar aquilo que as pessoas nos dão, nos oferecem, nos direcionam, principalmente dentro de nossas casas, principalmente nos nossos ambientes de trabalho. Então, eu espero que as pessoas me atentam nas minhas necessidades, para que eu me sinta bem. E, às vezes, nós extrapolamos e começamos a exigir que as pessoas nos atentam. E a gente passa a impor às pessoas um comportamento, fundamentado na nossa vontade de se sentir bem, em cima dos nossos valores. Quando a gente força as pessoas a nos atender, nós estamos tirando o equilíbrio do bem-estar delas, causando-lhes um prejuízo. Esse prejuízo é limitado na nossa conta, dizem os Espíritos. Ou seja, se formos, acredito que nós, Espíritas, já estamos corrigindo isso, se formos daquelas pessoas que dizem, do meu jeito ou não serve? Se não for do meu jeito, não precisa fazer? Quando nós agimos assim, nós estamos extrapolando a consciência ali. Porque as pessoas não conseguem pensar como nós pensamos, consequentemente não têm os mesmos valores, e, consequentemente, não vão conseguir atender a gente naquilo que a gente espera, porque não é da natureza delas fazer isso. Então, toda vez que eu exijo determinadas coisas egoisticamente, orgulhosamente, eu estou causando um prejuízo ao bem-estar alheio e prejudicando o meu. Ou seja, eu estou deixando de satisfazer as necessidades evolutivas daquela pessoa para a satisfação das minhas necessidades, consequentemente eu vou infringir a ele. Então, é muito sério. Qual deveria ser o nosso foco, então, com Jesus? Fazer o próximo aquilo que queremos para nós mesmos. Porque aí a gente jamais transgrediria a consciência dele e teríamos direito, pela lei de ação e reação, de receber aquilo que estamos dando. Simples. Então, Jesus aparece com a solução, que é amar o próximo como a nós mesmos, dando a ele o que ele espera de nós. E é Jesus quem vai dizer algo muito importante acerca das nossas necessidades aqui na Terra. Disse Jesus, Busca antes o reino dos céus e a sua justiça e todas as outras coisas que lhes são necessárias serão acrescentadas. Analisemos essa frase de Jesus. Ele está dizendo para buscarmos o reino dos céus. Ó, Jesus disse que o reino dele não é da Terra. Consequentemente, não é o reino do homem encarnado. Se o reino dele não é da Terra, o reino dele é o reino do Espírito. Se é o reino do Espírito, é o que ele está dizendo ser como sendo o reino dos céus. Que é onde o Espírito frequenta, entre aspas, dizendo para nós que na invisibilidade, naquilo que a gente conhece cego, é o reino do Espírito. E que esse reino tem uma lei. Porque se ele está mandando buscar a justiça e entendermos a justiça do reino do Espírito, significa dizer que precisamos conhecer essa lei. Então, existe uma lei que rege a vida do Espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado? Sim. E Jesus diz, então, que quando nós buscarmos o entendimento acerca do reino do Espírito e das leis que regem a vida do Espírito, as coisas que não são necessárias serão acrescentadas. Mas, repetindo, Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. Então, não serão acrescentadas coisas materiais que a gente acha que é necessário para o nosso Espírito. Há de ter uma coerência. E essa coerência está no campo do Espírito. Porque cada um de nós é uma vida em si mesmo. E, portanto, planejada antes, e vamos discutir isso um pouquinho, de forma que o que o Espírito tem como garantia é que se ele cumprir a lei buscando o entendimento dessa lei, as coisas que são necessárias, enquanto o Espírito, no programa reencarnatório que ele traçou, é que vão acontecer por objetivo da divina providência. Então, se eu buscar o entendimento do meu Espírito, me adequar às leis, eu vou me aproximar daquilo que eu programei para mim mesmo. E aí a divina providência, que é só o amor, que sabe, muito antes da gente pedir o que nos é necessário, segundo Jesus, vai concedendo ao Espírito aquilo que ele precisa, segundo a sua linha de trabalho aqui na Terra. É por isso que nós não ganhamos na Mega Sena. Todos nós pedimos, mas não ganhamos. Todos nós queremos isso ou aquilo, mas não chega. Por quê? Porque não está no nosso programa reencarnatório, não é necessário o nosso Espírito. Se fosse, Deus dá. Se fosse, Deus dá. Mas raciocinemos ainda com Jesus. Jesus, existe um corpo de lei. Jesus está dizendo isso. E a doutrina espírita, representando o consulado prometido por Jesus, vai adentrar ao conhecimento desta lei. Toda a terceira parte do livro dos Espíritos está voltada para o conhecimento das leis morais, que são as leis que regem a vida do Espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado, repetindo. E Kardec abre a terceira parte do livro dos Espíritos na questão 614, que é, consequentemente, a primeira parte do capítulo, lei divina ou natural. E ele pergunta, o que é a lei natural? Aquele conjunto de lei que Jesus disse que existe. Lei natural é a lei de Deus, dizem os Espíritos. e completam a resposta dizendo, única, necessária, para a felicidade do ser humano. E o ser humano só é infeliz porque se afasta dela. Já resolveu todos os nossos problemas. Existe uma lei, esta lei é a lei de Deus, a lei de Deus, que a doutrina espírita facilmente nos explica como sendo a própria perfeição. Se ele é a perfeição, suas leis também são perfeitas. E os Espíritos estão dizendo que esta lei é a única necessária. Estamos falando de nossas necessidades para a nossa felicidade. E a gente só não é feliz porque se afasta dela. Então, se nós não estamos nos sentindo felizes, e vamos conversar um pouquinho mais sobre isso também, é porque nós não estamos afinados com a lei de Deus. Seria um caso de perguntarmos, já que nós nos sentimos felizes, onde será que eu estou errando? Mas não devemos esperar a resposta vir pelo ar. É só de procurar na terceira parte do livro dos Espíritos, que numa daquelas leis, numa de suas características, nós haveremos de estar em conflito. Simples assim. Mas, raciocinemos ainda com os valores humanos. Ao longo desses dois mil anos, nós fomos levados a entender por conta da materialidade, que se a gente se aproximasse do reino de Deus, na Terra, através das religiões, e se nós sujeitássemos às orientações das religiões, tudo aquilo que a gente precisa seria lá. Não são coisas materiais. Nós entendemos que, se nós nos aproximarmos de Jesus, aceitarmos Ele como Salvador, nós haveremos de conseguir um emprego novo, trocar de carro, trocar de casa, lutar de vidro, numa troca material com a divindade. O que é um engano. Jesus está nos direcionando ao campo do Espírito, e daquilo que Ele programou no mundo espiritual, para que as suas necessidades aqui sejam atendidas. É isso que nós precisamos focar o nosso entendimento. É nisso. Nas regras que compõem o reino do Espírito. E está toda ela na terceira parte do livro dos Espíritos. Bem, Allan Kardec vai deixar muito claro para todos nós a questão da evolução da humanidade. No nosso começo, nós tínhamos basicamente um instinto. E o instinto utiliza-se de um mecanismo de sobrevivência. No campo físico, nós ainda utilizamos instintivamente a busca para a satisfação das nossas necessidades. Todos os equilíbrios, já conversamos, projetos de cultura. Por que o conhecimento ainda não substituiu o instinto? O conhecimento nunca vai substituir o instinto. A razão é que precisa se sobrepor o instinto, dirá o nome do Espírito, para que a gente se comporte adequadamente aqui na Terra. Então, nós teremos que nos controlar. Porque se a razão fosse suficiente para vencer a viciação, médicos não fumaram. E fumam. exemplo. Então, nós vamos focar naquilo que é necessário focarmos, ou seja, a nossa viciação para a gente corrigir a agressão ao corpo físico. Simples assim. Mas alguém poderá dizer que existe outras necessidades sem ser as necessidades materiais. E é verdade. O livro dos Espíritos vai falar para nós das necessidades materiais quando toca no assunto felicidade aqui na Terra e vamos discutir um pouquinho disso. Mas alguém ainda assim poderá insistir dizendo que nós temos necessidades que são subjetivas, que fazem parte do íntimo do Espírito, que está dentro da gente, que é comum a todas as pessoas. E é verdade. Elas existem e as pessoas que estudam o comportamento humano têm trazido e salvá-la. Então, alguém vai dizer assim, Navarro, ninguém vive sem liberdade. Todo mundo tem necessidade de ser livre. E é uma verdade. Todos nós temos necessidade de liberdade. Tanto isso é verdade que Allan Kardec estabeleceu com os Espíritos um capítulo só para estudar a questão da liberdade. Está na terceira parte do livro dos Espíritos intitulado como sendo lei de sociedade, lei de liberdade. E o que é que nós precisamos aprender no tocante à liberdade para a satisfação de nossas necessidades de acordo com a lei? Muito simples. cada um de nós tem o mesmo desejo de ser livres. O problema é quanto nós queremos ser livres. E Allan Kardec então pergunta para os Espíritos logo na primeira pergunta do capítulo de liberdade. Tem alguém que possa dizer se em estado completo de liberdade na Terra? Kardec está perguntando se é possível ser livre por completo aqui na Terra? E os Espíritos vão dizer que não. Liberdade plena não existe na Terra porque uns necessitam dos outros tanto os fortes quanto os fracos. O que significa dizer que nós precisamos, nós temos necessidade de viver em sociedade. Isso é tão importante que a gente vai encontrar Jesus começando o seu trabalho aqui na Terra numa festa de casamento. E o que é uma festa de casamento? A formação de uma nova célula da sociedade, uma nova família. Então nós temos necessidade de conviver em família e com a família conviver em sociedade e todo mundo respeitando a liberdade dele. Todo mundo. Porque há limites. Se eu tenho o direito à liberdade, o próximo também tem. E a minha liberdade não pode atrapalhar a liberdade dele porque senão ele perde a condição de bem-estar e o meu bem-estar está em desarmonia com as leis naturais. e se nós olharmos o nosso comportamento a gente vai ver que a gente tem uma certa tendência a querer dominar as pessoas, a sermos donos das pessoas. Então eu vou dizer assim, é minha mulher. Minha mulher vai dizer, é o meu marido. Os dois vão dizer, são nossos filhos. e nossos pais, nossas mães, nossa sogra, até o patrão a gente fala que é nosso. Não são nossos. Estão conosco. Primeiro ponto, as pessoas que convivem conosco não são nossas. são espíritos imortais como a gente que estão num processo de crescimento envolvidos conosco nos diversos programas encarnatórios pessoais. Então nós precisamos aprender a respeitar as pessoas como elas são. Sabendo que cada uma delas tem um anseio de liberdade. E o Papai do Céu pode tirar qualquer uma dessas pessoas do nosso convívio seja através de uma mudança no planejamento do segundo planejamento encarnatório ou seja através do desencarno em qualquer momento e ele não pede licença para nós que nos dizemos donos das pessoas. Por quê? Porque o Papai do Céu vê necessidade do Espírito e quando chega o momento do Espírito partir para outro campo ele faz as coisas acontecerem. Então nós precisamos aprender a libertar as pessoas e não exigir delas a escravidão. Isso é contrário à lei de amor que irão nos Espíritos no capítulo lei de liberdade. Ora, então se eu preciso de liberdade e gosto de tê-la e isso é da natureza de todos nós é só vermos um bebê se começa a engatinhar o que ele quer conhecer o mundo e se você o corrija o pega e o espermelha se cresce um pouquinho mais que a liberdade se vira adolescente aí vira um inferno na vida da gente se vira adulto que é liberdade se trabalha que é liberdade se casa que é liberdade e assim sucessivamente e nós precisamos respeitar isso nas pessoas não somos donos donos delas mas há uma questão muito interessante dentro desse capítulo lei de liberdade questão 833 Kardec pergunta para os espíritos se existe no espírito não no homem encarnado no espírito algo que lhe dê liberdade completa e os espíritos falaram que existe é através do pensamento que o homem tem a liberdade plena mas o que significa isso em nossas vidas? muito simples por conta das nossas posições reencarnatórias muitas vezes nós vamos exigir das pessoas que se comportem dessa ou daquela maneira tirando a liberdade delas elas vão obedecer em determinados níveis vão obedecer e às vezes são obrigadas a obedecer mas no pensamento delas elas não estão gostando nada nada daquela pressão que a gente está exercendo sobre elas o que significa isso? significa que pensamento é energia direcionada para nós neste caso significa dizer que se eu forço uma pessoa a fazer tal coisa e esta força se ela estiver fundamentada no egoísmo e no orgulho vai gerar pensamentos infelizes na cabeça daquela pessoa e ela vai direcionar aquele pensamento a mim e vai produzir um efeito cuja causa sou eu mesmo então não é bom ver a energia mental daquelas pessoas que a gente obriga a se comportar dessa ou daquela maneira a gente se assustaria se nós vissemos no evangelho segundo espiritismo tem uma passagem muito interessante o espírito diz o seguinte no campo da liberdade e da convivência social no caso familiar há aqueles que gostam de bater no peito e dizer nesta casa mando e sou obedecido e deveriam acrescentar e também são detestados nós estamos tomando muito cuidado com a liberdade ali criarmos elos de fraternidade respeitando a possibilidade de liberdade das pessoas mas não quer dizer que tem que deixar tudo no soco não cada um de nós tem a sua responsabilidade a de pai a de filho a de irmão a de homem social de homem profissional mas que a coisa seja negociada o que não podemos é ser dono das pessoas elas também tem a necessidade de ser livres de se sentirem livres e o ciúme no campo da liberdade o que seria? seria a extrapolação total da liberdade do sentimento e do ideal de liberdade porque o ciúme vai sufocar o ente amado não dando liberdade a ele nenhuma além daquela que a gente acha que é justa consequentemente a pessoa vai ser infeliz o objeto do nosso amor vai ser infeliz porque nós somos ciumentos a ponto de não deixar acontecer nada com ele e o desvio é nosso mas o amor não é isso o amor liberta não prende então nós temos necessidade de liberdade temos só que existe uma lei e essa lei a gente precisa conhecer onde ela está? no livro dos Espíritos é só ir lá porque quando Allan Kardec traz as leis naturais para nós ele traz de uma forma muito esclarecedora logo depois que Kardec pergunta na questão 614 onde é que está o que é a lei natural ele vai perguntar na questão 621 onde está escrita essa lei natural e todos nós sabemos a resposta dos Espíritos está escrita na nossa consciência isso é uma verdade porque nós todos temos por experiência dizer de vez em quando eu não devia ter feito aquilo eu não devia ter falado aquilo isto é a consciência que tem em si a própria lei natural nos acusando nos avisando que erramos e nós estamos num estágio tal que já não precisamos mais sofrer as consequências do erro ou aprender sobre essa lei essa lei está toda ela na terceira parte do livro dos Espíritos mas temos sido ajudados tanto que o consolador prometido por Jesus haveria de nos esclarecer sobre todas as coisas e nos fazer lembrar das coisas que ele e Jesus havia dito então Kardec vai perguntar para os Espíritos numa questão à frente aos 622 Deus sempre deu ao homem a oportunidade a possibilidade de conhecer a sua lei quer dizer Deus sempre satisfez a necessidade humana de conhecer essa lei natural sim em todas as épocas da humanidade o homem nunca esteve desamparado o que significa dizer que os Espíritos superiores tem descido a terra espiritualmente falando para trazer para nós todos o conhecimento da lei natural e Allan Kardec vai insistir com os Espíritos perguntando desses que tem vindo à terra trazer a lei para ser conhecida pelos homens qual deles é o maior de todos e que deverá servir de guia e de modelo para a humanidade Jesus nós conhecemos a questão 625 sobre a lei então então quando estudamos liberdade nós vamos nos lembrar também de Jesus faça do teu próximo aquilo que você quer para você mesmo e comece dar liberdade porque Jesus dava liberdade ele apresentava as regras de comportamento necessárias mas deixava a pessoa escolher o caminho a tomar e é isso que nós precisamos fazer depois alguém vai dizer que nós temos necessidade de um sentido de igualdade o que seria isso? de termos as mesmas coisas que os outros já tem de conquistarmos as mesmas coisas que outros já conquistaram ou seja de progredir ao patamar que outros já progrediram é da nossa natureza e Allan Kardec vai discutir isso no livro dos Espíritos em lei de igualdade porque ele entende naturalmente a lei do progresso que também é uma lei que está na terceira parte do livro dos Espíritos eu quero progredir e todos nós queremos progredir e às vezes aqui no mundo físico a gente acha que progredir é ter as mesmas coisas que os outros já tem é vivenciar o patamar que os outros já vivenciam e não é bem assim nós confundimos um pouco as coisas nós encarnamos para o progresso espiritual mas nós achamos que o progresso quando encarnados é ter um pouco mais de coisas é ter um salário melhor um emprego melhor é viver num nível social melhor e assim sucessivamente esquecendo da questão espiritual mas Allan Kardec vai perguntar para os Espíritos são iguais diante de Deus todos os homens? sim pois que estão todos buscando o mesmo objetivo e estão sujeitos às mesmas leis ó diante dessa pergunta e dessa resposta nós podemos perguntar então pra nós mesmos por que somos tão diferentes uns dos outros? por que estamos em condições tão diferentes? por conta daquilo que nós fizemos no passado das escolhas daquilo que fizemos e daquilo que não fizemos do bem que praticamos e do mal que praticamos que é o que o Espírito leva em conta quando ele vai planejar a sua existência futura e por isso ele traça uma vida de acordo com as suas necessidades espirituais por isso somos diferentes e por isso repetindo o que dissemos no começo todo mundo perde para ganhar na Mega Sena e ninguém ganha ou poucos ganham porque não está no nosso planejamento reencarnatório mas se nós prestarmos atenção nesse interesse nós queremos que essa necessidade seja satisfeita da seguinte forma eu quero ganhar na Mega Sena sozinho e na do lado é o que se vê porque quanto mais está acumulado maior são as surilas nas lotérias o que está errado então com relação a esse sentimento de igualdade o lado que olhamos aliás os lados nós só olhamos um lado prestemos atenção então ainda na questão de Jesus guia e modelo da humanidade Jesus palavras dele saiu do mundo saiu do pai e veio ao mundo para que? para buscar as figas perdidas da casa de Israel eu vim em busca dos doentes que precisam de médico e de remédio que os sãos não precisam ele veio em busca dos menores irmãozinhos aqueles que estão em sofrimento então Jesus espírito que hoje conhecemos como sendo governador espiritual a terra sai das regiões das luzes superiores e vem até o mundo das trevas no mundo de provas e expiações prestes a se transformar no mundo de regeneração para se socorrer Jesus dá o exemplo por isso ele é o modelo e nessa tarefa orgulha de implantar o amor na terra ele não transferiu para ninguém a cota de trabalho assumiu ele dando-nos o exemplo e por isso Kardec vai utilizar o termo modelo Jesus é o modelo pois bem aqui na terra nós buscamos sempre um sentido de igualdade com quem está acima de nós e nós esquecemos de quem está abaixo e lá na terceira parte do livro dos espíritos quando Allan Kardec discute a São Vicente de Paulo que vai dar as respostas a questão da caridade segundo não entendia Jesus São Vicente de Paulo vai discutir com Kardec a questão da caridade material e na questão 888a São Vicente de Paulo vai dar uma orientação direta para todos nós que buscamos um estado de igualdade diz São Vicente de Paulo o Senhor o Espírito nunca deve se esquecer que assim como acima dele tem aqueles que o ajudam a progredir socorrendo e orientando tem ele o mesmo dever para com aqueles que estão abaixo dele estabelece-se então a necessidade para os nossos espíritos de trabalhar por aqueles que tem menos que a gente então não está errado buscar a posição daqueles que tem mais o que está errado é a gente esquecer aqueles que tem menos são os elos de uma corrente e em ser duelo assim como nós estamos sendo puxados nós também precisamos puxar nasce o dever a necessidade da caridade material aqui na terra mas só material não absolutamente porque às vezes a gente não tem nada material para distribuir mas nós temos o dom de ensinar o dom de fazer isso ou aquilo ajudando as pessoas a crescerem enquanto seres humanos ou seja o campo da caridade é infinito e este campo de caridade Jesus chamava de sear que é muito grande e onde visejam muitos poucos trabalhadores porque falta a gente nesse campo então a doutrina espírita está dizendo que nós temos necessidade de nos engajarmos na sear do Senhor Jesus enquanto espíritos aqui na terra qual é o problema então com a igualdade eu preciso lutar por igualdade para cima mas também fazendo força junto com aqueles que estão por baixo simples assim mas ainda no campo da subjetividade nós temos uma necessidade básica que é a necessidade de nos sentimos felizes de sermos felizes e quem de nós não quer ser feliz todos nós teremos é da nossa natureza e a doutrina espírita vai estudar profundamente o que é ser feliz na terra como deveremos satisfazer a necessidade da felicidade em nós aqui na terra conhecendo a multidão espírita Jesus disse que a cada um é dado segundo as suas obras e quem ferisse pela espada pela espada seria ferido consequentemente se minhas obras forem obras de amor eu receberei amor se as minhas obras forem de dar felicidade eu receberei felicidade mas se eu for contundente a vida será contundente para comigo então a felicidade haverá de ter um ponto de referência possível aqui na terra sim Allan Kardec estuda isso a partir da questão 920 do livro dos espíritos porque cometemos um erro muito presente e fortemente presente em nossas vidas com relação a felicidade a gente acha que a felicidade tem de vir de fora porque eu acho que a minha esposa tem de me fazer feliz eu acho que os meus filhos precisam me fazer feliz eu acho que o meu patrão precisa me fazer feliz e que o governo precisa me fazer feliz e esse é o erro que nós cometemos porque a felicidade não vem de fora a felicidade é coisa íntima vai esclarecer vai esclarecer a todos nós Allan Kardec a partir da questão 920 e nesta questão Allan Kardec pergunta tem alguém que possa dizer-se em estado de felicidade completa na terra não porque esse é um mundo de prova e expiação ou seja quem não está em prova está em expiação mas e esse mais é muito importante precisamos estudar profundamente mas tem o homem o dever de diminuir as suas provas e as suas expiações para que ele possa ser feliz tanto quando é possível ser feliz na terra então a nossa felicidade está vinculada às nossas provas e às nossas expiações sim mas o que são provas? provas é tudo aquilo que o Espírito pede para passar aqui na terra para que ele possa burilar o seu Espírito será necessário irmos de encontro a questão 258 do livro dos Espíritos na questão 258 que está na segunda parte do livro dos Espíritos Kardec pergunta o seguinte quando ainda no mundo dos Espíritos e diante de uma nova encarnação o Espírito sabe que tipo de vida vai ter na terra? sim ele sabe é ele que faz a sua própria planificação é ele que faz o seu próprio planejamento reencarnatório então cada um de nós fez um programa reencarnatório é bem verdade que haverá exceções questão 262A quando não temos merecimento alguém faz um planejamento reencarnatório para nós e é concursório virmos à terra para colocá-lo em prática então ele precisa ter merecimento para fazer o planejamento reencarnatório e naturalmente consciência da situação aí Kardec pergunta para os Espíritos o que é que leva em conta o Espírito para planejar na sua existência futura? os seus defeitos os seus vícios as suas tendências menos felizes as suas inclinações negativas o Espírito observa em si o que falta para ele ser perfeito e aí ele vai estabelecer uma vida aqui na terra onde a convivência com as pessoas e na condição que ele vai reencarnar apareçam os seus defeitos para que ele identifique e corrija Kardec vai perguntar o seguinte para os Espíritos não seria mais lógico pedir provas mais leves? não se pensa assim quando se está livre do corpo físico pensa-se assim no mundo dos encarnados com o Espírito não o Espírito chega a pedir a gente conclui mais do que tem capacidade aí os bons Espíritos não deixam a gente planejar algo que seja muito pesado porque sabe que a gente não vai dar conta e vai se prejudicar então nós pedimos pessoas e circunstâncias aqui na terra para que os nossos defeitos apareçam a gente identifique e corrija é por isso que Santo Agostinho na questão 919 vai dizer para a gente olhar para dentro da gente mesmo e ver o que é que a gente está fazendo para o próximo se isso não está prejudicando nossa felicidade está presa a isso mas o que é que ocorre? ocorre ocorre que de vez em quando alguém possa dizer assim quem consegue ser feliz com uma mulher dessa? e a mulher vai dizer quem consegue ser feliz com um marido desse? ela vive me irritando ele vive me irritando está tudo errado nós pedimos para essas pessoas estarem conosco essas pessoas são só parte do mecanismo para que os nossos defeitos apareçam para que a gente corrija o nosso espírito então aquela mulher que dá trabalho é uma benção na sua vida aquele marido problemático é uma benção na sua vida que dá a opinião espírita por quê? porque eles estão mostrando para nós onde é que nós vamos melhorar porque nós pedimos isso então não é minha mulher que me irrita e a minha nunca me irrita graças a Deus sou eu que me irrito com ela não é fulano que te tira do sério é você que sai do sério com fulano o foco nosso está errado são as provas que nós pedimos e a pergunta então é como é que estamos nos sobressaindo a essas provas reclamando tirando nota vermelha haveremos de continuar o processo e sermos provados quantas vezes for necessário e é por isso que os espíritos vão dizer na questão 920 que a gente tem o dever de diminuir as nossas provas de que jeito? transformando o nosso mundo íntimo a nossa moralidade fazendo o próximo aquilo que queremos para nós mesmos simples assim a nossa felicidade está vinculada a isso e também está vinculada a expiação e o que é a expiação? expiação é como somente consertarmos os erros do passado e nós sabemos disso que tanto de vez em quando olha aí eu devo confessar tenho escutado isso até de pessoas que não são reencarnacionistas que frequentam outras tradições religiosas e que não são reencarnacionistas dizerem o que será que fiz na outra vida para estar passando por isso se vocês observam não são só os espíritos que falam isso outras pessoas de outras religiões e eu tenho com experiência pessoal visto isso ou ouvido isso de pessoas que jamais aceitariam nessa existência a reencarnação mas dizem por quê? porque a lei de Deus está na consciência os conflitos causados pelas religiões dos homens não permite que elas assumam mas a lei fala mais alto então nas vidas anteriores nós fizemos muitas coisas erradas e que precisam ser consertadas mas existe um detalhe que a gente precisa lembrar para colocar em prática agora está na questão 642 do livro dos espíritos perguntaram a Kardec então a espiritualidade maior bastará não fazer o mal não é preciso fazer o bem no limite das suas forças porque o homem não só é responsável pelo mal que faz mas também pelo mal que resulta do bem que ele não fez então muito do que nós estamos passando aqui não é coisa que fizemos de errado é coisa que deixamos de fazer no campo do bem mas isso vale para a vida futura então se alguém em sociedade lei de sociedade precisar da gente o que é que nós precisamos fazer? o bem que elas estão necessitando que seja feito com isso eu evito o prejuízo do mal que vai permanecer se eu não ajudar e assim minha vida vai melhorando se eu quiser diminuir minhas expiações não é só corrigir o passado através das dificuldades que se apresentam no presente mas é também trabalhando incessantemente no bem com isso eu evito expiações para frente e aí a minha felicidade vai sendo melhor percebida mas Kardec ainda desce mais profundamente no campo do sentimento da felicidade questão 922 quais são as balizas da felicidade aqui na Terra? e os Espíritos vão dizer o seguinte no campo material é a posse do necessário olha a palavra nós estamos falando de necessidade e eles estão dizendo que a nossa felicidade aqui na Terra está vinculada àquilo que a gente entende como sendo necessário no campo da posse campo da posse é ter coisas que coisas? materiais então a doutrina espírita autoriza termos coisas? sim, claro às vezes a doutrina espírita autoriza uma pessoa a ser bilionária por quê? porque é o programa reencarnatório dela e ela virá de prestar conta desse programa reencarnatório como aquele inteligente é virá de prestar conta do programa reencarnatório dele somos apegados Jesus vem falando isso há dois mil anos para nós o que disse Jesus a respeito do Atena? por que você está abarrotando o teu cerveiro se esta noite tua alma vai deixar o corpo e voltar para o mundo espiritual por que andar e se preocupar com o que vão comer e o que vão beber olha as aves do céu por que andar e se preocupar com o que vão vestir olha os milhos do campo tudo o que você ligar na terra estará ligado no céu e aonde estiver o teu tesouro aí estará o teu coração Jesus está falando do campo da materialidade ele está querendo dizer que tudo aquilo que é valioso para nós o coração vai estar junto significa dizer que se nós desencarnarmos hoje a gente consegue se libertar da posse material e vamos ao mundo dos espíritos tranquilamente raciocinemos façamos de conta que amanhã a gente vai a uma loja aqui no centro da cidade e a gente compre o homem duas camisas e a mulher duas blusas e aí a gente volta para casa todo contente porque todos nós gostamos de comprar coisas isso dá um sentimento de uma sensação de felicidade quando nós entramos dentro de casa com essas roupas novas nós vamos lá no guarda-roupa guardá-las no lado das novas e aí nós vamos no lado das velhas pegamos duas e damos para os outros não nós queremos continuar tendo tudo aquilo isso é posse isso é posse quando é que a gente resolve levar lá para o bazar do centro espírita quando não tem mais gente usar para nada isso é posse vamos pensar nisso isso é com uma casa é com um carro é com uma roupa é com um calçado é com tudo se nós tivermos que deixar o corpo físico onde estará o nosso coração nas coisas materiais nos corpos das pessoas que convivem conosco e aí a gente vai ter dificuldade de se libertar então a posse de nos tomar uma grande parte da sensação de felicidade dizem os espíritos e se estudarmos então a questão 926 do livro dos espíritos vai então a gente vai entender completamente a resposta porque Kardec pergunta para os espíritos se com o progresso da humanidade seriam criadas novas necessidades para os seres humanos sim mas que a nossa felicidade está diretamente ligada com as necessidades fictícias que nós criamos então eu falo eu preciso desse livro mas não preciso mas eu falo que preciso e aí eu vou fazer de tudo para conseguir e enquanto eu estou fazendo de tudo para conseguir isso outras coisas estão acontecendo e eu não estou focando prejudicando o meu planejamento nem carna a porta resumindo vamos aí Emmanuel propriedade verdadeira é só aquela que você já se desfez dela dando porque isso ninguém mais poderá tirá-la de você nós só temos aquilo que nós damos isso ninguém tira mais da gente quanto estamos nos apegando às coisas materiais e depois os espíritos vão dizer ainda na questão 922 que o segundo quesito para a felicidade na terra é a consciência tranquila por quê? porque é lá que está a lei de Deus e se eu só acertar eu não desestabilizo o meu espírito em relação à lei de Deus não entro em estado de remorso nem de arrependimento não me estresso não me deprimo e vou viver de bem com a pena porque a consciência está tranquila em função de eu ter entendido a lei de caridade que é a lei de amor e está dando um justo valor às coisas materiais e às coisas espirituais simples ninguém explica felicidade na terra onde é que está a felicidade? dentro de mim nos meus valores enquanto eu não descobrir a gratidão por aquilo que Deus me dá naturalmente e aquilo que vem das pessoas que é para a satisfação das minhas necessidades crescimento igual eu não serei feliz simples assim e por último alguém vai dizer Navarro os seres vivos e muito mais os seres humanos tem necessidade de amor e temos mesmo quem de nós não quer amor? quem de nós nós vivemos reclamando ninguém que ama ninguém gosta de mim ninguém que elogia ninguém me incentiva ninguém cuida de mim mas o que é que estamos fazendo para que as pessoas tenham esse interesse? porque no estágio em que nós nos encontramos para que as pessoas gostem de conviver conosco nós já veremos conquistá-las através das nossas ações através das nossas palavras das nossas demonstrações de sentimento o que temos feito para as pessoas gostarem da gente? mas a pergunta não é essa aliás é essa mas tem uma outra pergunta nós temos necessidade de amor mas que amor? qual amor? só indo em busca de Jesus para interpretar o amor e depois de Jesus a doutrina espírita Jesus vai dizer para nós que toda a lei e os profetas estão fundamentadas na lei de amar no amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos o próximo como nós mesmos tanto isso é verdade em Jesus que ele vai dizer que ele deixa um único mandamento que nos amemos uns aos outros e que se nós nos amarmos uns aos outros nós seremos reconhecidos como discípulos dele os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amar portanto um mandamento nos deixa que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado olha se Jesus deixa o mandamento do amor e fala como eu vos tenho amado significa que nós podemos encontrar no perfil de Jesus no modelo de Jesus o que é o amor e a gente vai perceber claramente que amor então em Jesus é doação constante porque foi o que o mestre fez doou-se insistentemente a todos aqueles que foram até ele precisando dele e disse para nós fazermos o mesmo com os menores irmãozinhos dele então amor é um processo de doação integral aceitando as pessoas como elas são e aí Jesus então vai definir completamente a coisa dizendo que não há prova de amor maior do que dar alguém a sua vida pelos seus amigos então amor não vem de fora amor sai de dentro da gente então esse é o amor que eu preciso o meu amor as pessoas podem dizer eu te amo para nós mas esse amor é importante mas só que mais importante é o nosso amor para fora mas a doutrina espírita vai definir mais objetivamente ainda o amor está no evangelho segundo o espiritismo no capítulo número 11 é a primeira mensagem espiritual das instruções dos espíritos e é Lázaro quem vai dizer algo sobre a lei de amor e Lázaro vai dizer o seguinte o amor é um sentimento que resume integralmente toda a doutrina de Jesus e os sentimentos são os instintos da criatura humana elevados à altura do progresso conquistado porque no seu começo o homem só tem instinto um pouco mais avançado e corrompido ele tem sensações mais avançado ainda e já instruído nasce o sentimento e o ápice do sentimento é o amor não no sentido vulgar com o qual estamos acostumados mas aquele sol do interior que resume no seu foco ardente todas as necessidades humanas e as revelações que nos são dadas o que Lázaro está dizendo Lázaro está dizendo que amor é um sentimento e sentimento é do espírito não é do corpo tudo aquilo que atinge o nosso corpo causando sensações não é amor porque eu poderei comer chocolate e por conta dos neurotransmissores que ele libera eu teria uma sensação agradável eu chamo isso de amor ou de felicidade eu poderia almoçar lá na casa da mamãe de domingo e satisfazer o meu corpo físico com aquela comida maravilhosa e aquela sensação vai me dar prazer e eu vou confundir esse prazer com amor e com felicidade não amor é um sentimento e sentimento é dor espírita e Lázaro vai dizer que ele é um foco de luz é um sol interior mas não foi o que Jesus disse em outras palavras sois a luz do mundo fazer brilhar a vossa luz então o amor sai de dentro a necessidade que eu tenho de amor é a de amar quem? o próximo aqueles que estão convivendo conosco na atual encarnação bem neste campo de necessidades que discutimos rapidamente do que necessitamos verdadeiramente? de conhecimento para entendermos como as coisas funcionam para errarmos menos e acertarmos mais quem traz esses conhecimentos? Jesus começou há dois mil anos atrás e há dois mil anos atrás Jesus diz eu sou o caminho a verdade e a vida mas nós temos preferido as trevas do mundo e os atalhos do mundo quem comer deste pão jamais terá fome e a gente quer saciar a nossa fome com a comida do mundo quem beber da água que eu tenho para dar jamais terá sede e a gente vive buscando todo tipo de líquido aqui na terra para matar a nossa sede nós precisamos de Jesus e ainda não descobrimos isso o ser humano precisa de Jesus e ainda não descobrimos isso a prova maior é o nosso sofrimento que reclamamos até de Deus quando Jesus há dois mil anos disse vinde a mim todos os quais que estáis sobrecarregados eu vos aliviarei e a gente ainda prefere o mundo já é a hora de dar um passo passando isso de estudar Jesus de aprendermos com Jesus para que nós possamos fazer mais coisas do que ele fez mas se nós precisamos de Jesus nós também precisamos da luteia espírita porque ele anunciou a luteia espírita como sendo consolador e só a luteia espírita traz todos os conhecimentos que são necessários ao espírito humano para que ele erre menos e seja mais feliz consequentemente nós precisamos da luteia espírita e ainda não sabemos disso a humanidade precisa da luteia espírita e não sabe disso e a luteia espírita só vem pedir duas coisas para nós espíritas amai-vos eis o primeiro ensinamento lembrando Jesus e instrui-vos eis o segundo como sendo a necessidade maior que nós temos aqui na terra a serem satisfeitos amar e aprender para espalharmos as bênçãos da paz geral e da felicidade sabendo o que estamos fazendo não nos esqueçamos disso é preciso cuidar do espírito um dia Jesus disse que precisava passar a noite na casa de Marta e Maria e ao adentrar na casa das irmãs Maria sentou-se à frente dele porque não queria perder um único instante daquele homem espetacular dentro da sua casa aquele homem era extraordinário além da filosofia de vida que ele trazia ele ressuscitava mortos ele curava paralíticos cegos leprosos acalmava os mares e os ventos Maria não queria perder um único instante de conviver com aquele homem e Marta cuidando dos afazeres da casa o governador espiritual do planeta lá dentro da casa dela e ela limpou os pratos do dia anterior podemos dizer assim chegou um instante que ela se cansou e foi ter com Jesus Senhor não te dás que eu estou tão atarefada e Maria está aí queria ela que Jesus mandasse Maria ajudá-la e Jesus disse a ela Marta está fatigada com tantas coisas e uma só que é necessária e Maria escolheu a parte boa Maria escolheu a parte do Espírito e Marta continuava escolhendo a parte dos encarnados somos mais Marta ou somos mais marido porque já temos Jesus junto conosco esmiuçado pela doutrina espírita obtemos por Jesus mas nunca sem Kardec muito obrigado a todos e muita paz nós queríamos dizer que nós queríamos dizer que nós estamos a parte do Espírito de Fórum e Gerardo o Brasil te queríamos dizer que nós mos